Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que vender, atender o público é uma arte. Realmente eu também considero isso uma arte, porque não é fácil. Nós também somos seres humanos e tem dias, como hoje, que às vezes a nossa vida está um caos e a gente não consegue administrar muito bem as nossas emoções antes de chegar no nosso trabalho. Mas é aí que tá, se a gente ama o que a gente faz, esse momento, a hora que a gente chega no nosso trabalho a gente consegue virar uma chavinha e focar aqui no que a gente precisa. Porque quando a gente ama o que a gente faz, o nosso trabalho deixa de ser, eu sei que é meio clichê mas deixa de ser um trabalho mesmo, né? Acaba se tornando um prazer em fazer o que a gente faz. Então, se você ama o que você faz, se você, como eu, atende ao público não deixe de se especializar, de se tornar sempre melhor pra continuar tendo a oportunidade de fazer um trabalho com excelência continuar fazendo atendimentos com excelência e a gente pode sempre melhorar. Então, invista na sua carreira, invista em cursos, invista em conhecimento porque conhecimento é o que ninguém tira da gente. É muito importante a gente sempre investir em nós mesmas e é isso. Esse é o recadinho que eu queria dar pra vocês hoje tava sumida por um tempo daqui mas agora eu voltei.